Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. E essa passagem, ela diz o seguinte. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então nós estamos agora iniciando mais um estudo e a questão dos escândalos. que Jesus comenta em seu Evangelho. É bem interessante essa passagem, porque ela fala da necessidade de passarmos por algumas situações. Por exemplo, algumas provas, algumas situações que surgem em nossas vidas. Mas ao mesmo tempo Jesus diz, é importante que venham os escândalos, que venham as provações, que venham as dificuldades. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, daquelas pessoas que criam problema na vida dos outros, que fazem os outros passarem por provações. Isso é uma questão que está bem esclarecida aqui por Jesus, para que a gente possa realmente entender. Nesse versículo, nesse versículo, a palavra escândalo é o substantivo do verbo fazer tropeçar, que aparece no versículo 6. Há duas explicações sobre essa expressão de Jesus, que é ai do mundo por causa dos escândalos. Existem duas explicações. Então, a gente vê que é um substantivo do verbo fazer tropeçar, né? Ai do mundo por causa dos tropeços, das dificuldades. A gente pode ver nesse sentido, para que a gente possa realmente entender o que Jesus quis dizer. Jesus expressa simpatia, misericórdia pelo mundo, sabendo que este sofreria grandes tentações, sofrimentos e escândalos, causados por diversos elementos pervertidos do mundo. Segundo essa interpretação, o mundo significa a humanidade em geral, e não o mundo como sociedade, má e destrutiva. Jesus teria demonstrado, portanto, a sua simpatia pela humanidade em vista dos sofrimentos que essa teria que passar por causa das tentações, das dificuldades, né? E o seu resultado natural, que é o juiz, que seria você ser julgado pelos seus erros. E também por causa dos sofrimentos provocados por outras formas de ofensas. Jesus reconhecia a inevitabilidade dessas condições, porque conhecia muito bem a natureza da existência humana. Então, nessa primeira interpretação, a gente vê que Jesus realmente tem simpatia pelo ser humano e expressa misericórdia por todos. Porque realmente, sabendo no mundo que vivemos, no mundo de expiações e provas, Jesus sabia, de alguma forma, que nós viveríamos num mundo envolvidos em escândalos, em provações, criadas por pessoas, por pessoas que ainda vivem de forma pervertida, que ainda não conseguem ter empatia pelo outro, que ainda dão golpe, prejudicam, injuriam, caluniam. A gente sabe que Jesus está se referindo a esse tipo de situação. Ele sabia que isso iria acontecer, que ainda é comum na natureza humana aqui da Terra, por causa do estado evolutivo em que nos encontramos. Então, a gente sabe que aqui na Terra ainda existem as ofensas, a violência de homens maus, o tratamento injusto, isso tudo é comum aqui no nosso planeta. Então, a gente vai entendendo isso para compreender o que Jesus quis falar. Então, a segunda interpretação, Jesus falava do mundo ímpio, como sociedade perversa, em contraste com a sociedade das crianças, que são o seu povo, seria a eclesia, a antiga igreja, alguma coisa desse tipo. E nos versículos passados a gente viu, Jesus falando da criança. Então, seria alguma coisa nesse sentido. Esse uso da palavra mundo também aparece em João, no capítulo 17, versículo 9. que fala o seguinte, é por eles, pelos apóstolos e representantes da igreja e do povo, de Deus, que eu rogo, não rogo pelo mundo. Então, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. A gente vê Jesus falando aí no mundo, no sentido, ele não está rogando pelo mundo. O mundo seria por todos, ele estava falando não desse mundo ímpio que ele estava rogando. E também, no versículo 16, do mesmo capítulo, ele fala o seguinte, eles não são do mundo como também eu não sou. Ele está aí se referindo que os apóstolos não seriam do mundo ímpio, dessa sociedade perversa. É o que ele está dizendo. A gente vai observando aí. Também em João, no capítulo 15, versículo 18, encontramos o mesmo emprego desse vocábulo. E assim, Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro, do que vós, outros, me odiou a mim. Então, quando a gente vê que ele está falando de mundo, ele não está dizendo o mundo como todas as pessoas do mundo. Porque a gente sabe que nem todos odiaram Jesus. Mas ele fala desse mundo ímpio, dessa sociedade perversa, é o que Jesus está se referindo. Vamos lá, continuando. Em João, no capítulo 3, versículo 13, a ideia aparece novamente. Ele fala assim, Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, é o mesmo sentido. A gente observa esse sentido de mundo que Jesus está falando aí. Entre os escritos sagrados dos apóstolos, aparece com frequência essa ideia de mundo. Segundo essa interpretação, segundo a interpretação que nós estamos vendo agora, a lição é de que Jesus expressava a sua indignação por causa do tratamento do mundo contra as suas crianças. Aí, voltando aos versículos anteriores, Jesus falando da criança espiritual, especialmente tentação para conduzi-las ao pecado, o que, evidentemente, era o principal escândalo que Jesus tinha em mente. É que eu devia as crianças a cometerem pecado. Então, a gente vê essa questão aí. Quando a gente está falando de mundo, a gente tem uma palavra-chave aqui, que é o mundo. É o termo costumiro usado na tradução do termo grego cosmos. Em toda a ocorrência das escrituras gregas, exceto em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, onde a palavra é vertida em adorno. E aí, mundo pode significar o seguinte, vamos lá, que é essa palavra mundo. A humanidade como um todo, a parte da sua condição moral ou modo de vida. Toda a humanidade. A segunda forma, o que a gente pode entender de mundo. A estrutura das circunstâncias humanas em que a pessoa nasce e que vive. E, nesse sentido, é, às vezes, bastante similar ao termo grego aion, que é sistema de coisas. Então, podemos pensar no mundo também aí, que tem duas palavras, né? É cosmos e aion. Cosmos está falando do mundo como um todo. E aion é um sistema de coisas. Por isso que quando a gente fala assim, ah, Jesus falou do final dos tempos, é o fim do mundo. Na verdade, a palavra que está lá não é cosmos, é aion. E quando a gente encontra a palavra aion, a palavra grega aion, que foi traduzida, a gente vê que não é final do mundo. É final de um sistema de coisas, é final de uma era. E aí a doutrina espírita não se explica, né? Que nós estamos encerrando a era de expiação e provas para entrarmos na era de regeneração. É disso que Jesus está falando. Em momento algum, Jesus se refere ao fim do mundo, mas ao final de uma era. Vamos lá. Terceira. As massas da humanidade, a parte dos servos aprovados de Deus. Seria um grupo separado, né? Então, vamos lá. Na versão King James, da Bíblia King James, que é a versão do rei James, né? usa a palavra world, mundo, não só para traduzir cosmos, mas também mais três palavras gregas em algumas das suas traduções, que é ge, geom, oikoumené, e cinco diferentes palavras hebraicas. Eretz, redel, redere, olam, orlan e tevel. Isto resulta numa mistura ofuscante e confusa de sentidos, que torna difícil obter o entendimento correto dos textos envolvidos. Traduções posteriores serviram para elucidar consideralmente essa confusão. Porque quando você usa várias palavras, às vezes fica confuso. E aí, no caso, ele procura, depois procurou-se corrigir isso. A palavra hebraica Eretz e a grega G, da qual derivam as palavras nossa geografia e geologia, significam terra, chão, solo, conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, número capítulo 1, versículo 1, Mateus capítulo 2, versículo 6, capítulo 5, versículo 5, capítulo 10, versículo 29, capítulo 3, versículo 5. Embora em alguns casos, talvez representem, em sentido figurado, as pessoas da Terra, como no Salmo 66, versículo 4, e em revelação, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Tanto o Arlan, que é hebraico, como o Aion, grego, se relacionam basicamente com o período de duração indefinida, conforme a gente vê em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, capítulo 17, versículo 13, em Lucas, capítulo 1, versículo 70. Aion pode também significar o sistema de coisas, que eu não tinha falado, que caracteriza determinado período ou época. Eu lembro o nosso período de expiação imprópria para o período de regeneração, conforme a gente vê em Gálatos, capítulo 1, versículo 4. Realed, que é hebraico, tem um sentido algo similar e pode ser traduzido por termos como duração da vida, sistema de coisas, conforme está em Jó, capítulo 11, versículo 17, em Salomão, capítulo 17, versículo 14. Oikoumené, que é grego, significa terra habitada, conforme está em Lucas, capítulo 21, versículo 26. E Tevel, hebraico, pode ser traduzido por solo produtivo, conforme está em 2 Salomão, capítulo 22, versículo 16. Redel, hebraico, ocorre apenas em Isaías, capítulo 38, versículo 11. E na versão Almeida, é traduzido por mundo, na expressão moradores do mundo. Então, a gente vê que tem um monte de palavras aqui que acabam significando várias coisas e hoje, praticamente, tudo se traduz como mundo. Então, a gente vai entendendo o que realmente quer dizer. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, que é capítulo 18, versículo 7, que diz o seguinte, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem os escândalos. Então, nós estamos falando aqui dessas diversas provações que a gente se depara no decorrer da vida, que muitas vezes são criadas por algumas pessoas. Jesus diz que as provações são necessárias. Ele fala que são necessárias que elas ocorram, mas ai daquele que cria essas provações para a gente. Essas pessoas estão enveredando no caminho errado. Então, vamos lá. Alguns pensam que a expressão Ai, Ai, quando usada por Jesus, sempre subentende uma expressão de simpatia, até mesmo em favor de indivíduos pecaminosos, que são motivo de sofrimento para o seu povo. Jesus mostra aqui a necessidade de nos resguardar das sensações, do sofrimento, pronunciando julgamento contra aqueles que o causam. Mas, mesmo assim, sente amor e compaixão por esses que sofrerão castigo devido às suas ações. Ambas as interpretações são válidas e nos é impossível afirmar com exatidão qual delas Jesus tinha o propósito de expressar. Claro, Jesus está fazendo o julgamento e ele está dizendo ai daqueles que fazem com que o escândalo chegue na vida dos outros, que as provações cheguem na vida dos outros. Claro, Jesus sabe da condição espiritual da Terra, da nossa condição espiritual, então, ele ficava assim, com compaixão porque sabia que quem faz essas coisas vai passar, mas sendo amassado por grandes dificuldades, por grandes provações, isso ele sabia. Então, ele tinha essa preocupação, mas ele tinha que deixar registrado isso, para que nós, no decorrer do tempo, viéssemos a ler o Evangelho e entender isso, que essas provações fazem parte ainda do processo evolutivo da humanidade, mas não é por causa disso que nós vamos aprovar as pessoas que fazem isso. elas não deveriam fazer, mas fazem e acabam servindo de veículo de prova para quem está precisando passar por algumas situações para resgatar dívida, para aprender alguma coisa. Infelizmente, ainda temos pessoas que nos levam a passar por essas situações. e aí ele fala assim, é inevitável que venham os escândalos. É necessário que venham os escândalos. Jesus era realista sobre a natureza deste mundo, que vive praticamente sem Deus e que não se interessa pelas questões espirituais, mas que só tem interesses ambiciosos, o que leva à violência e à injustiça contra a sociedade humana. Jesus tinha noção clara disso, que a natureza deste mundo, que vive praticamente sem Deus, a gente sabe disso, hoje, mesmo com quantidade religião, com quantidade de pessoas que se dizem religiosas, então Jesus sabia dessa condição. Jesus sempre advertia ao povo, ao seu povo, sabendo que além dos pesados sofrimentos que a humanidade inteira geralmente sofre às mãos de homens perversos, os piedosos que formam o seu grupo, formam seus seguidores, devem sofrer preguição e tratamento injusto da parte dos ímpios, isso Jesus deixa claro que ia ocorrer no decorrer do tempo. Alguns intérpretes insistem em afirmar que Jesus não aludia à necessidade metafísica, como se fosse uma determinação de Deus à existência de indivíduos pecaminosa, a fim de maltratar o seu povo, e sim que se referia à necessidade histórica, isto é, que o julgamento deve ser acompanhado pelos maus tratos contra o seu povo. É uma questão assim, até um pouco polêmico que a gente for entrar nesse âmbito, imagina, primeiro, Deus não criou pessoas pecaminosas para nos colocar em prova, em sofrimento, porque é claro, nós todos fomos criados sempre ignorantes e aí uns avançam mais, outros avançam menos e nós por ainda sermos ignorantes, por ainda não ter alcançado a perfeição e ainda não ter entendido a lei de Deus, vamos criando situações para os nossos semelhantes, vamos maltratando, vamos agindo de forma equivocada, criando os escândalos que Jesus fala aqui, e a gente sabe que é uma necessidade como Jesus diz que os escândalos veem e que esses maltratos tudo vai ser usado vamos ser julgados por isso porque não necessariamente precisamos fazer agir dessa forma agimos por escolha por livre-arbítrio então seremos julgados por tudo isso esse julgamento é determinado pela vontade ativa de Deus pelas suas leis pelo que deve ser reputado inevitável todas as atitudes tudo que nós fazemos é reputado como inevitável o julgamento porque a gente vai vai precisar passar por isso a gente vai precisar ser julgado a gente vai precisar ser analisado porque a cada um será dado segundo as suas obras desse Jesus se é isso cada atitude nossa será levada em conta na hora de por exemplo ficarmos ou não no mundo regenerado isso tem que ser levado em conta vamos lá apesar de ser verdade a existência de uma conexão necessária entre os atos perversos violentos e o julgamento divino existe uma conexão de julgamento e ser uma realidade o fato de tais ações provocarem um julgamento inevitável não parece claro pelo texto que o senhor referia isso é isso ele não está dizendo que existia o julgamento necessário por causa dos violentos não ele está dizendo sim tem pessoas como nós claro que precisamos passar por algumas provações porque estamos num processo evolutivo e que era necessário isso era inevitável que passassem por essas provações mas como não foi ninguém criado para fazer isso as pessoas pela sua condição espiritual que fazem os outros passar por essas situações seriam julgadas isso era isso é inevitável isso é o que o texto está nos falando é mais provável que ele simplesmente se mostrasse realista no tocante a inevitabilidade do mal neste mundo na atual condição em que se encontra e no tocante as consequências do juramento é o que Jesus ele está falando não começou aqui um discurso sobre o problema do mal moral como tema filosófico teológico simplesmente observou qual a condição moral deste mundo é o que Jesus está deixando para todos nós e ele fala ai do homem por causa do escândalo que traz o escândalo se o mundo em geral a sociedade dos homens e o povo de Deus aí você está falando dos religiosos que as pessoas que estão tentando seguir uma vida correta sofrem por causa das ofensas das injustas das sensações ao pecado quanto mais sofrerão os causadores de estimagem é isso que Jesus está dizendo porque assim se as pessoas de bem sofrem por causa das injustiças das tentações por causa do pecado das tentações ao pecado quanto mais sofrerão os que causam isso os que causam a justiça os que causam as tentações os que causam as ofensas essas pessoas tem um sofrimento muito mais ampliado do que os outros os homens que são pegaminosos que erram e ímpios que insistem em maltratar o próximo não pode escapar sem um julgamento conforme as suas ações por isso que cada um será dado segundo as suas obras Jesus nos oferece uma explicação definida sofisticada sobre a justiça eterna mas demonstra claramente que a lei funciona realmente neste mundo ele está falando sobre a justiça eterna a justiça é eterna e ele diz que essa lei que a tal lei funciona neste mundo não é no próximo mundo não é aqui que nós vamos ser julgados o juízo de cada um está estabelecido por suas ações eu sempre repito aqui e resultante e assim e esse julgamento quando adverso nem sempre será necessariamente resultante de ações usadas usualmente consideradas pecaminosas ou abertamente injustas o julgamento ele vai ser sobre as coisas boas essas coisas ruim pode ser que a falta de atitude positiva em favor dos outros mereçam um julgamento não menos severo do que certas ações positivamente injustas o deixar de fazer o bem também nos leva a julgamento a gente não pode esquecer disso mas principalmente as pessoas que são injustas mesmo porque querem ser não cumprir os nossos propósitos nessa vida é de fato um tipo de injustiça porque furtamos dos outros o nosso potencial para praticar o bem então deixar de fazer o bem também é um erro isso a gente não pode esquecer porque quando a gente deixa de fazer o bem a gente furta os outros do nosso potencial para praticar o bem a gente está aqui para fazer o bem está aqui para melhorar o mundo para ajudar as pessoas se a gente não faz a gente comete em ela ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Leaders aliens a e a a a a a O que é o que é o que é?